Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns achados que para muitas pessoas vão ver e falar nossa, mas isso é lixo. Mas eu vejo potencial e aí as ideias surgem na mente. Olha só o que eu encontrei. Esse armário aqui, é um armário de pia. Todo de compensado, madeira de compensado. Ele precisa de alguns reparos, né? Mas, gente, eu achei esse armário perfeito, né? Quem me acompanha sabe que eu falei esses dias que ia fazer um armário para colocar embaixo da pia ali no apartamento, né? E achei esse armário, foi um verdadeiro achado mesmo. Olha que lindo, gente. Eu gostei desses puxadores, olha. Bem diferenciado, bem interessante. Ele tá perfeito aqui. Ele não tem o tampo, né? Porque ele é um armário de pia e ele não tem a parte de trás ali, o fundo, né? Mas eu vou, talvez eu vou fazer algum fechamento ali, mas ainda vou ver. Olha, muito, muito bacana. Gostei demais aqui. Um verdadeiro achado. Olha, nós encontramos também aqui alguns móveis de MDF. Esses daqui estavam em outro local. A pessoa mudou. Era uma casa. É uma casa alugada, né? E aí o pessoal mudou de lá e deixou esses móveis jogados lá na calçada. A gente foi lá e buscou. Na verdade, a gente saiu para pegar esses e eu acabei encontrando aquele outro também, né? E aí, já trouxemos tudo. Esses daqui eu vou desmontar. Não vou usar eles do jeito que tá, né? Eu vou desmontar para reaproveitar os MDFs depois. Esse daqui é um rack, né? Bem estreitinho. Mas tem potencial. Os MDFs são estreitinhos, mas dá para a gente fazer nichos. Dá para fazer prateleiras. Dá para fazer porta-tempero. Dá para fazer um monte de móveis pequenininhos. Até mesmo mesinhas de cabeceira dá para fazer com MDFs fininhos assim, ó. Aí ele tá montado com os parafusos aqui que a gente não tem a chave para desmontar. Mas a gente vai aqui aproveitando, usando o que a gente tem para poder tirar ali os parafusos e desmontar ele. Eu vou desmontar porque fica mais fácil para a gente guardar as peças. Eu não vou reutilizar ele agora, né? Então, é mais fácil desmontar para a gente guardar. E aí, cada móvel que eu for montar e for precisar das peças, eu já vou pegando ali, né? Já com os tamanhos mais de acordo com o que eu preciso. Porque aí não tem necessidade de ficar cortando peças grandes, né? Para fazer, quando é para montar umas pecinhas pequenas, uns móveis pequenos. Aí não tem necessidade de cortar peças grandes, né? Recentemente eu fiz um móvel lá para o quarto da minha mãe, né? Reutilizando peças de guarda-roupa. Aí eu utilizei umas peças grandes. Mas sempre a gente precisa montar algum móvel pequeno. E aí essas pecinhas aqui, ó, sempre tem utilidade, né? Muitas das vezes as pessoas descartam porque não vê potencial. Não vê uma outra forma de utilização, né? Mas eu gosto de pegar, de reaproveitar, transformar em algo diferente, né? Então, eu vou juntando, vou guardando. E eu só não tenho mais porque a gente está sem carro, né? O carro está estragado, né? Vocês estão vendo ele ali, mas é a mesma coisa de não ter, né? Virou só um enfeite de garagem. Já vai fazer, já tem três anos, né? Que o carro está estragado. Então, assim, é só um enfeite de garagem. Se ele estivesse funcionando, com certeza já teríamos aí peças para fazer MDF, para fazer todos os móveis que a gente precisa aqui, né? Eu preciso de MDF para fazer os gavetão lá da minha cama, né? Para colocar nos nichos lá da minha cama. Porque agora ele está improvisado. Eu fiz só portinhas, mas lá eu quero gavetão, porque eu acho que é mais prático para usar no dia a dia, né? Então, é... E aí, para lá, eu preciso de bastante MDF. Peças pequenas, assim. Então, já vai servir bastante. Já vai ser de grande utilidade, né? Mas sempre que a gente sai, a gente encontra MDF bastante. Mas aí não dá para trazer, porque é longe, né? Quando é aqui mesmo no bairro, a gente busca, a gente traz no carrinho de mão, a gente traz na bicicleta. Mas quando é longe, não dá. Precisaria do carro, né? Mas a gente vai, né? Catando aí tudo que a gente encontrar, porque vai ter utilidade, né? E aí, sempre quando eu for usar esses materiais, que eu for montar alguma coisa, eu vou compartilhar aí com vocês, né? Como eu já compartilhei alguns. E esse rack aqui, ó, a parte de cima dele, tá toda estragada. A parte de cima não, né? No caso, é a parte de baixo. Tá virado para cima aqui, mas é a parte de baixo. Tá todinha estragada. Mas o restante aqui tá muito bom. E essas peças das laterais, que tem umas cantoneirinhas, olha. É, cantoneirinha com umas prateleirinhas, né? Eu já vejo potencial para essas peças aí, ó. Dá para fazer duas mesinhas de cabeceira sem nem desmontar essa cantoneira. Eu não desmontei, né? Eu vou guardar ela desse jeito. Provavelmente não vou usar dessa maneira que eu tô imaginando, né? Porque não tem onde colocar. Mas eu já vejo essa cantoneira aí, ó. Como mesinha de cabeceira para cama de casal. Coloca uma de cada lado e trava no meio ali com outro MDF formando ali a cabeceira. E aí é só encaixar a cama, né? No caso, uma cama box, né? Fica legal para a cama de casal, porque são duas, né? Mas se for o caso de uma cama de solteiro no meio do quarto, né? Com passagem para os dois lados, sem que a cama fique encostada na parede. Também daria para fazer. Ficaria bem interessante, né? Aí eu já tô aqui pensando, né? Talvez, quem sabe eu use ela para fazer a cabeceira da cama da rubi, né? Eu tinha outra coisa em mente, mas, né? As ideias vão surgindo de acordo. A gente vai encontrando os materiais, né? Vai surgindo ideias ali na mente. Então, eu nem desmontei elas, porque quem sabe eu use elas para fazer, né? Uma cabeceira aí com nichos para a cama da rubi. Vamos ver, né? Quem sabe futuramente, quando a gente for montar a caminha dela, a gente dá uma utilidade para isso aqui, né? Dava até para colocar, montar uma em cima da outra, fazer uma prateleirinha de canto para colocar os brinquedos, né? A rubi tem bastante brinquedinho. Então, quando eu fizer o quarto dela, eu quero colocar umas prateleiras, uns nichos para guardar brinquedos. Então, também serviria, né? Teria essa utilidade também. Então, eu vou guardar elas assim, não vou nem desmontar, né? Porque elas estão bem fixas ali, né? E se eu for usar elas assim como cantoneiras, já está ali, meio caminho andado, né? Aí, só guardar essas peças. Eu vou colocar aqui esses pés de concreto. Era um do meu pai. E nós trouxemos, estava ali, né? Sem utilidade. Aí, a vizinha jogou fora essa caixa de som. É uma caixa de MDF. Só que não tem os alto-falantes, né? É só a caixa. E aí, quando eu vi, eu já imaginei. Dá uma jardineira, uma floreira linda. Então, já está surgindo aqui as ideias. Vamos tirar aqui as peças que não têm utilidade para nós. Vamos tirar essa parte de cima. Aqui, onde estavam os alto-falantes. Que aí, já vai dar para fazer uma floreira, né? Não vai durar muito porque é MDF. E aí, MDF não pode molhar, né? Mas, eu estou pensando aqui em colocar um plástico, né? Forrar ela toda com um plástico. Colocar o substrato e plantar. Ficaria muito bonito com sampatien. Com plantas de flores. Ficaria bem interessante. Dá para usar para plantar cebola também, para quem gosta de horta, né? Então, assim, eu ainda não sei. Eu não vou plantar agora. Só vamos eliminar aqui as partes que não servem. E eu vou guardar ela já no ponto para a gente plantar. Até porque eu não tenho nada para poder plantar aqui, né? Realmente ficaria bonito com flores. Mas, eu não tenho. Então, tirei aqui tudo que a gente não vai usar. Aí, eu vou deixar até esse feltro aqui, ó. Porque serve para a gente tapar os furos. Aí, as cantoneiras eu vou guardar elas desse jeito aqui, né? Porque realmente tem potencial. E os MDFs aqui, eu também vou guardar eles. Olha, desmontado fica fácil, né? E o armário, eu vou colocar ele aqui embaixo da pia. Ele não é a medida exata, não, mas acho que ele vai servir bem aqui, ó. Aí, vou tentar encaixar ele aqui embaixo, ó. Tem uma madeirinha ali que eu preciso tirar. Porque ela não vai encaixar. Porque aqui, no caso, é colocado o armário primeiro e colocado a pia por cima depois, né? Mas, no caso, a nossa pia já está colocada. E eu vou ter que tirar um pedacinho ali da madeira. Para ela poder encaixar aqui, ó. Porque senão, não entra. É, mas é só aquele pedacinho ali, ó. Já tem um serrote aqui, já vou usar ele mesmo. Que aí, não precisa nem ligar as máquinas para fazer o corte. Tirei ele rapidinho. E vou encaixar ele aqui, ó. Incrível. Foi feito para colocar aqui, né? Apesar de não ser a medida exata, né? Ele ficou um pouquinho menor. Ele tem 1,14m. A nossa pia aqui tem 1,60m, né? Mas aí tem as paredinhas de um lado e do outro. Por isso que sobrou um espaço pequeno, né? Mas, ó. Deu certinho. Na profundidade deu certo. Na altura também deu certinho. Sobrou 1cm ali, ó. Na parte de cima. É, mas tá ótimo. A frente dele aqui tá perfeita, né? Ele é compensado, revestido com uma lâmina difórmica. Muito bom. O material muito bom. Com certeza foi um armário feito sob medida, né? Um armário planejado. E foi, com certeza, foi caro isso aqui. Mas, olha. Vai dar pra gente utilizar ele aqui, ó. Aí, esse espacinho que sobrou aqui na lateral, vou fazer um nicho, ó. Pra abrir dessa forma. Só puxar, né? Dá pra usar. Vai ficar interessante. Olha só como é que ficou aqui, ó. Lógico que não vai ficar assim, né? Eu coloquei só pra gente ver, mas vou fazer alguns ajustes. É, mas gostei bastante. Deu certinho, olha. Espacinho que sobrou 1cm, ó. Então, foi ótimo. Aqui sobrou um espacinho de uns 20cm. Vou fazer um nicho pra colocar. E aí, vai dar certinho aqui também. É. A minha intenção era colocar o botijão de gás aqui embaixo. Mas, o espaço que sobrou é pequeno. Não vai caber. Então, eu vou fazer um nicho pra pôr aqui. E eu faço... É, deixo o botijão pelo lado de fora da pia. E faço um esconderijo pra ele. Vai ficar legal também, né? Olha aí. Ficou certinho ali, ó. Aqui, essa parte, ela tá sem a trava. Eu vou colocar uma trava aqui, ó. Na parte do meio, porque aí não atrapalha encaixar, né? Na parte de cima não pode pouco, senão ela não entra, né? Por causa ali do sifão. Mas, vou colocar uma trava e ele vai ficar mais firme. Vai dar certinho. Eu gostei desses puxadores aqui, ó. Bem diferenciados. Ficou bem interessante. Aí, vou posicionar ele, porque ele tá um pouco... Ele tá um pouco empenado aqui, ó. Aí, vou posicionar ele direitinho. E vai ficar ótimo. Tem umas travinhas aqui na gaveta que precisa pregar, porque estão soltas, olha. Aí, essa aqui que é a gaveta de cima. Ela já tem até o encaixe, né? De... Pra ficar lá, ó. Pra encaixar na cuba, né? Se bem que nem teve necessidade. Deu certinho aqui. É... Até com a outra gaveta tava certinho, olha. Então, valeu a pena demais, né? O que é lixo pra muitas pessoas, pra outras tem utilidade e... Com certeza faz uma diferença e tanto, né? Achar um armário, assim, praticamente na medida. Eu ia ter que fazer o armário pra colocar aqui, ó. Né? Como eu já tinha mostrado pra vocês, eu tenho os MDFs pra usar. Já ia fazer esse armário, mas... Isso daqui foi um verdadeiro achado. E eu achei ele perfeito, né? Muito legal, muito bacana. Aqui, os MDFs que eu ia usar, né? Ainda vou usar, né? Porque eu tenho que fazer o nicho ali. Vou fazer uma extensão na bancada, né? Mas não vou precisar fazer o armário da pia, né? Então, só fazer uns ajustes nele. Quando eu for fazer, aí eu mostro pra vocês. É... Quando a gente... Vou deixar pra fazer quando a gente estiver trabalhando aqui na cozinha. Porque ainda faltam algumas coisinhas. Eu quero fazer aqui no banheiro primeiro, né? Mas aqui, o quarto, a gente já fez tudo que tinha de fazer, né? Eu mostrei pra vocês. Já tem um vídeo aí no canal desse armário. Quando a gente finalizar todos os móveis aqui. Aí eu vou dar o acabamento neles e compartilho com vocês. Tudo, reaproveitamento, ó. Tudo coisas que foram descartadas. E a gente viu o potencial e reutilizou. Transformou em algo novo. E quando a gente der o acabamento, vai ficar perfeito. Vai ficar aparecendo que nem é reutilização. Então, assim. O importante é isso, né? Você pegar algo que já não tem utilidade de uma forma. E transformar em algo útil, né? Aqui, ó. Próxima coisa que eu vou compartilhar com vocês, né? O Silvano colocou essa madeira aqui pra gente fazer a... Apoiar aqui a bancada do lavatório, né? Aí vou comprar o disco diamantado pra gente cortar a pedra. Pra gente fazer aqui a bancada. Aí eu compartilho com vocês. Isso daqui também foi um achado. São os pés, né? De um banquinho. Eu vou reutilizar eles também. Vou fazer talvez um banquinho pra colocar plantas, né? Suporte pra colocar plantas. Vai ficar legal, né? Dá pra fazer uma mesinha de cabeceira. Uma mesinha de centro. Uma mesinha lateral. Enfim, tem potencial. Eu vou reutilizar. E aí eu compartilho com vocês. Mas por hoje, ó. Era esse achado que eu queria compartilhar aí com vocês. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. Até lá. Tchau. 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 Tchau.